E olha, crianças e adolescentes da Rede Municipal de Ensino de Prudente participam de uma ação do Ministério da Saúde. É a campanha Três Bichos, que começou essa semana. Rubens Nakato tá na Vigilância Epidemiológica e ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. O que significam então esses três bichos, hein? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, a gente tá falando aí de três doenças, viu? O tracoma, que acomete a visão e pode causar até cegueira. A ranceníase, que causa complicações na pele e também nos nervos. E por último aí, a verminose, que pode causar diarreia e várias outras complicações. E essas doenças são causadas por vírus e bactérias e podem comprometer a vida escolar aí dessas crianças, né? Dos alunos do Ensino Fundamental aqui da Rede Municipal de Ensino. Eu tô aqui com a Elaine Bertac, que vai falar um pouquinho mais com a gente sobre isso. Elaine, primeiro, essa campanha. Quais atividades serão realizadas nas escolas? Bom dia. Bom dia. Primeiro, é uma parceria com a Estratégia da Família e toda a Rede de Ensino, que é a Secretaria de Educação. Então, nós estaremos, como você disse, são três doenças contagiosas que atingem a vida do escolar. Mas o principal dessa campanha é que, para o pai, né? O responsável por essa criança, que ele também tenha que participar. Ele é o nosso grande parceiro, porque sem autorização dele, não podemos realizar essa campanha. Então, nós elaboramos esses kits, que eles vão ser distribuídos para cada aluno, para que ele leve o seu pai, para que ele autorize, para que a gente possa desenvolver todas essas atividades. Essas crianças, elas terão um tratamento, um acompanhamento na escola? Como é que vai funcionar? Então, diante dessa autorização, nós vamos dar para a verminose a medicação, o tracoma. Nós vamos olhar esses olhos para ver se ele tem ou não a doença. E a rancenias também vai ser distribuída, como eu disse nesse kit, uma ficha alta imagem. Ela é bem explicativa, né? Na qual o pai, ele vai detectar. Se a minha criança, ela tem caroço, ela tem mancha, então ele vai detectar nesse boneco. Diante dessas fichas, dessas autorizações, sim, elas serão medicadas. Lembrando que todas essas doenças, elas são tratadas, tem cura, mas para isso ela precisa ser diagnosticada. Tá certo, Helene. Obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. Olha, a gente está falando em prevenção. Rapidamente aqui, os pais receberão esses kits aqui, é o que os filhos trarão das escolas. Nele estão todas as informações aí de sintomas, o que deve ser feito. E o interessante aqui também, ó, que há uma ficha de autoimagem para que os pais façam um diagnóstico precoce em casa, para depois que os filhos possam levar para as escolas. Casa grande. Tá certo, Nakato. Obrigado, ministro. Estiva muito bacana, que realmente precisa ser levada a sério. Os pais têm que participar. Um bom dia para você e um bom trabalho.